Tu assiste muito filme? Bastante Sim, bastante Já assisti mais, mas agora não muito Sim Sim? Sim, sim, assisto Quanto tempo que tu não vai numa locadora de vídeo? Ih, olha, faz uns 5 anos, eu acho Quando eu era criança, eu lembro que isso era uma parte da minha vida Mas eu lembro que nos últimos, sei lá, 5 anos nunca mais foi Ah, faz muito tempo Faz tempo que não? Nossa, já faz mais de 6 anos Uma locadora de vídeo? Faz bastante tempo Alugar fitas ou DVDs em locadoras já fez parte do cotidiano dos brasileiros Mas, com a evolução da tecnologia, surgiram outras maneiras de assistir um filme Principalmente com a chegada das plataformas de streaming Netflix, HBO Go, Amazon Prime e Globoplay são algumas das plataformas de streaming que existem no Brasil Só a Netflix tem mais de 8 milhões de usuários no país E isso faz com que cada vez mais as pessoas deixem de frequentar as locadoras de DVDs Sal é proprietário dessa locadora de DVDs no bairro Petrópolis há dois anos Em uma semana comum, a média de aluguel é de 30 a 40 DVDs 20% do movimento de 20 anos atrás A maior mudança que ele notou foi o cliente O tipo de cliente que a gente tem hoje seria colecionadores Tem muitos que gostam de alugar ou comprar o vídeo para ter em casa E clientes que querem fugir do serviço mais caro De NetNow, o pessoal que cobra mais caro Ele quer um serviço mais acessível Assim como o Sal, Hilton percebeu uma redução e uma mudança em sua clientela Ele é dono de uma das locadoras mais antigas de Porto Alegre Bom, o movimento caiu bastante, tanto que o número de locadoras já diminuiu Mas eu tenho alguns aficionados Hoje eu atendi poucos clientes, atendi dois Eu trabalho com locação e venda e troca também Mas o movimento, claro que não foi antigamente Eu tinha dois turnos de funcionários Atualmente só eu que atendo aqui, está bem diferente Na locadora de Charles, os clientes ainda são muito fiéis Mas o público jovem praticamente abandonou o aluguel Para ele, o maior problema é a falta de fornecedores de distribuição de DVDs Se antes a gente trabalhava com quase 100 ou até 100 distribuidores Hoje se a gente tem uns 20, até 30, é muito Deve ter menos do que 20, mas eu não quero exagerar tanto Mas é muito menos distribuidor Ou seja, a matéria não está vindo para nós Para Carolina, ir em uma locadora é como um pequeno ritual Fazer uma visita traz vantagens que as plataformas de streaming ainda não apresentam Porque tem a questão de tu vir, pegar o DVD, ler a sinopse E até para rever alguns filmes, que nem eu já disse anteriormente Que muitas vezes nessas plataformas não estão disponíveis Tchau заяв меньше E me diz Tchau Tchau